Que bom que vocês estejam vendo esse vídeo. Olha, eu queria explicar o motivo desse vídeo e o motivo de ter o canal Decifrando Meteoritos. Esse canal surgiu, por ideia de meu filho, como uma proposta para expor certo material que eu tenho em casa, que ele achou por bem que esse material seria melhor se fosse divulgado, se fosse pesquisado, porque ele achou que esse material teria grande relevância cientificamente. E esse canal não é para gerar discórdias, não é um canal científico, mas falando de algumas coisas científicas, não é um canal que trata com afirmação. Então, esse canal vai deixar o próprio material responder por ele mesmo. Eu vou colocar aqui umas rochas que eu tenho, que são meteoritos, comparada com as rochas de Marte, na sequência a qual a NASA colocou. Embora esse material seja de uma difícil compreensão, ele se torna fácil de se compreender. E tão fácil que às vezes se torna difícil. Então, as próprias imagens vão dizer, e você mesmo que está vendo esse vídeo, irá chegar a uma conclusão. Tá bem? Muito obrigado por estar vendo esses vídeos. E eu tentarei colocar outros materiais, mas sempre, sempre o material que a NASA posta, com o meu material, mas às vezes para mostrar esse material, ele tem que ser sem crosta de fusão. Mas eu vou ter o cuidado de colocar, junto com o material sem crosta de fusão, o material com crosta de fusão. Tá bem? E eu peço para as pessoas que vejam, que têm algum interesse científico, que às vezes eu vou dizer certos nomes, que para não gerar dúvida na pessoa, a pessoa pesquise esses nomes, tipo Mirtilos Brubérries, Argilas Marcianas, para a pessoa saber qual é o significado científico que esse material teria hoje para a NASA. Esse material hoje poderia resolver velhas e antigas questões que foram levantadas desde o princípio que o ser humano se tornou humano, que ele passou a ter consciência de si mesmo, que ele passou a pensar e raciocinar, que ele olhou para os céus e pensou que vislumbrou que poderia existir algo a mais. E eu acredito que, em minhas crenças, que tanto o céu quanto a terra fizeram acordo, que tudo que existisse um dia iria ser revelado. E o ser humano chegou numa altura de sua maturalidade que eu acho que esse momento chegou. Eu acho que o momento de um maior esclarecimento chegou, tanto tecnologicamente quanto mentalmente. Então eu vou colocar alguns materiais, não para me expor, porque esse material não serve de nada para mim. Esse material estaria melhor em um museu e melhor com as mentes mais privilegiadas, que sabem entender e o contexto e saber o que essa rocha representa em termos científicos. Então, muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. Desculpa se eu dizer alguma coisa que vocês não entenderem, porque eu me expresso de uma maneira simples, direta e objetiva. Então, quando eu for demonstrar o material, eu não vou falar de toda aquela trajetória que o asteroide entrou na atmosfera e daí era um bom. E tornou-se um meteorito, causando uma grande destruição. Eu acho que você que está vendo esse vídeo é um pouquinho mais inteligente do que isso. Não precisa dizer toda essa trajetória. E também não precisa eu explicar o que seria, para hoje, para a ciência, um meteorito contendo argilas, que seria o único material capaz de provar cientificamente se houve ou não vida em Marte. Não só ele, como o Mestilos Burberris também. Então, não preciso eu chegar nessa questão de conversar, esse monte de coisa e tal. Então, aqui vai ser simples, direto e objetivo. E o que vai... E as conclusões que se chegarem serão de vocês. Eu, apenas vou expor o material. Agradeço que a NASA tenha feito esse trabalho de forma tão primorosa. E todos esses canais que divulgam esse conteúdo científico, a qual eu estou retirando essas imagens. E espero que se o dia que esse material chegar na mão das pessoas capazes, eles possam resolver de uma questão por tudo. Será que sempre estivemos sós? Ou em algum período da história, tivemos alguém? Ou somos filhos órfãos? E eu acho que esse material dará essa resposta. Então, para você que está começando, ou para você que é um cientista, ou é um experto, não digo uma pessoa curiosa, mas a pessoa curiosa, ela tem a capacidade de aprender sobre o que está falando, desde que pesquise sobre o que se fala, para saber o contexto da história. Então, eu vou deixar o material falar por si só. Eu vou apenas colocá-lo junto com as imagens que vêm de Marte, e vou mostrar o material com crosta de fusão e sem crosta de fusão. E a conclusão, quem vai chegar é vocês. Muito obrigado por assistir. E eu acho que o mês que vem postarei outro vídeo, mas será sempre nessa maneira, uma maneira direta e objetiva, porque eu não pertenço ao meio científico. Sou apenas um autodidata, uma pessoa que lê bastante. Às vezes eu possa explicar biologicamente certas questões que um material desse poderia vir a demonstrar, mas eu deixo essas questões para realmente, para cientistas, para outras coisas. Eu apenas vou demonstrar o material. Esse material estaria melhor em outras mãos que realmente saiba o que fazer com esse material. Para já, muito obrigado. E se você puder, divulgue esse vídeo, porque ele é de uma relevância imensamente grande. Tá bem? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.